Eu estou ministrando uma disciplina no seminário aqui da igreja, no Instituto de Geografia de Cultura. O nome da disciplina é a homilética. Em Minas Gerais, a homilética é o estudo que prepara os sermões, as pregações. Grosso Móveis é uma área da teologia que estuda as técnicas, a arte de preparar sermão, de ministrar a pregação. Nessa disciplina há vários conteúdos. Dentre um deles, nós temos a história da pregação, a história dos sermões. Então, nós, na disciplina lá, fazendo esse estudo sobre a história da pregação, sobre a história dos sermões, nós percebemos que há pouca ou quase nenhuma menção à pregação na batista. Em geral, quando os estudiosos dessa área, a homilética, vão apresentar a história da pregação, eles a dividem da seguinte forma. A pregação apostólica, que compreende a própria pregação que estava na Bíblia, de Paulo, de Pedro, por exemplo. Depois, eles conviccionam a chamar da pregação pós-apostólica, que é posterior ao nascimento da igreja. E ali, eles citam vários autores. Eu não vou dizer, irmãos, você devia me dizer que não há menção à pregação na batista. Mas, como há, é muito breve, ou então, se repõe o movimento anabatista só ao período que aconteceu durante a reforma protestante. Então, eles dividem, portanto, dessa forma. O período apostólico, o pós-apostólico, o período da reforma e o período contemporâneo. Dentro dessa divisão de quatro períodos, os anabatistas, quando aparecem na história da pregação, aparecem de maneira muito breve, portando não há um lugar, não há um espaço dentro da literatura cristã sobre o assunto a respeito de como era a homilética anabatista, como era a pregação anabatista. Então, nós, observando isso, nós decidimos, dentro da escola, e os irmãos, os alunos, aceitaram esse desafio de pensar em alguns pontos, em alguns elementos, em alguns aspectos que poderiam caracterizar a pregação, a mensagem anabatista. Então, na disciplina, nós discutimos cada um dos pontos que poderiam caracterizar a mensagem anabatista, portanto, e aí dividimos para cada irmão estudar sobre essa característica e escrever um texto a respeito dessa característica. Eu até orientei os meus alunos que escrevessem esse texto da seguinte forma. Primeiro, eles mostrassem dentro da Bíblia, dentro das Escrituras Sagradas, esse aspecto da pregação, e depois mostrassem como um argumento histórico, como os anabatistas, como essa característica que estava presente, está presente na mensagem dos anabatistas. Então, os irmãos escreveu esse artigo, passou pela minha revisão, depois voltei para eles, rediscutimos, e aí depois nós decidimos, então, publicar esse emprego, mais uma vez eu posto aqui, Caracterização da Pregação Anabatista, Aspectos da Mensagem dos Cristãos Radicais. E essa é uma contribuição para esse momento, já que nós estamos nas conferências anabatistas, essa foi a nossa decisão, da disciplina, dos alunos, contribuir com esse momento, com essas conferências, dando aos irmãos a possibilidade de pensar em quais eram as características anabatistas. Mas, irmãos, essa literatura e o que vocês vão ouvir aqui, a partir do que está nessa literatura, pode ser também um legado para a nossa igreja. Isso é importante a gente pensar, sobre isso é importante a gente pensar. Nós somos uma igreja que procuramos resgatar a nossa identidade como cristãos, e como cristãos anabatistas. E esse momento, em que todos os anos acontecem, acontecem essas conferências, é o momento da gente parar e pensar, não que seja somente nesse momento, mas sobre tudo agora, é o momento de nós pensarmos na nossa identidade como cristãos anabatistas. Cristãos anabatistas. E essa literatura, ela pode cooperar, de certa forma, com esse objetivo. Então, vejam que até no próprio título maior das conferências anabatistas, percebi que são resgatando a identidade cristã. Esse é o objetivo maior que os pastores, os ministros da igreja têm com essas conferências. É de solidificar, é de deixar marcada a nossa identidade. Então, essa literatura, ela vem contribuir com isso. E essa literatura, irmãos, que nós produzimos, é o opúsculo. O opúsculo quer dizer uma obra pequena. Pequena não é o valor, pequena é o volume. Mas é um livro que pode, depois, se recuperar de novo no momento. Essa literatura, ela pode servir como um livro que pode ser discutido em escola unical, não somente aqui, mas nas outras congregações. Esse trabalho aqui pode ser um material a partir do qual se abre uma discussão entre os obreros da igreja, entre os pregadores da igreja, entre os que estão envolvidos, por exemplo, com o exército da pregação. Porque esse livro está trazendo, não todas, mas algumas características da pregação da mensagem manamatista. Então, essa é uma observação inicial que deve ser feita. Então, os irmãos que puderem adquirir esse livreto, e aí nós não vamos ficar ricos que vêm nesse livro, é mais, na verdade, com o objetivo de divulgar, de solidificar, não sem identidade, mas, como eu vejo o livro, com o povo anabatista, com cristãos anabatistas. Porque essa literatura está sendo feita, está sendo distribuída pelo pastor Eladio, e aí eu não sei quantos volumes ele imprimiu, depois essa literatura vai ficar escassa e os irmãos vão poder adquirir. Então, seria interessante que os irmãos adquirem. E, como eu disse, ela vai ser de grande valia, não somente para cá agora, mas para outros momentos. Então, vejam o legado dentro dessa pequena obra, pode ser para esse momento, pode ser para argumentos posteriores, e pode ser um legado para a nossa igreja. Vejam, irmãos, e isso é importante dizer também. A nossa igreja tem construído uma espécie de história bibliográfica. Quantos livros, e aí eu louvo o esforço do pastor Eladio, sobre tudo, de outros irmãos, de produzir uma literatura cristã. Que é também nossa, produzida por mães. E essa literatura vai ficar para a posteridade. Porque os líderes que estão hoje nessa igreja, podem não estar em outro momento. E aqui nós registramos o que nós pensamos sobre nossa fé. Então, nós estamos construindo uma história bibliográfica da nossa igreja. Então, que nós possamos valorizar essa literatura em nós. Amém, irmãos? Amém. Essa é uma primeira observação que eu queria fazer antes de nós começarmos o nosso estudo. Irmãos, nós preparamos os slides aqui para essa escola, para deixar essa escola mais didática, mais clara. Porque o objetivo aqui é uma escola, uma aula. E como aula, a gente quer entender o que o professor diz, quer interagir, quer participar. Então, nós vamos deixar esse momento. Mas nós decidimos organizar da seguinte forma. Cada irmão vai falar sobre um dos aspectos da mensagem da pregação anabatista. E aí, ao final, nós iremos abrir para algumas perguntas. Então, nós não vamos, por decisão nosso, para efeito de organização, nós não vamos abrir as perguntas à medida em que forem sendo explanadas cada um desses conteúdos. Mas, só que tal, portanto, anote a sua pergunta. Então, nós vamos abrir as perguntas. Então, nós vamos abrir as perguntas. Então, nós vamos abrir as perguntas.